Música Uma dinâmica Que esse amor Em mim Sobreviveu Até depois do fim Que letra linda que você fez, hein, Jorge? Te amo Desejo 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 Falar sobre nós dois Sei, mas já chegou ao fim Mas Você de mim não saiu E o Lago Que tudo que eu vivi Tava isso que eu não resisti Esqueci Pra que senão a vida Ainda te amo E que esse amor em mim Sobreviveu É minha voz Então eu te chamo Toma a sua voz aqui Desapareceu Estou sozinho E que esse amor em mim Sobreviveu E que esse amor Te reforçou Você não era o melhor Pra mim Eu fiz só o que eu estou E o que eu sinto já não é só o amor Me diz se eu derrude E esquecer Esquecer você Olho nos teus quadros e vejo em mim E mesmo ser forte, aceitar e seguir Mas eu não me importo sem você aqui Deus pode ouvir Não me importe com você Para assumir nós dois Mas sé que já chegou Diz pra mim, Senhor Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Sua vida é vida Até morrer Até depois ouvir E o nome eu te chamo Amar em sua voz Ainda te amo Diz pra mim, Senhor E o nome eu te chamo Ainda te amo 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 Um, 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 um